Fui bobo, imaturo demais, deixei escapar entre os meus dedos Seu amor, nosso apartamento, futuro perfeito Se eu pudesse tentava de novo ter você aqui Quase morro, tentando encontrar o contato novo dela agora Eu sei que ela já tá em outra e que vai embora Se eu pudesse tentava de novo ter você aqui Só vou pedir desculpas, o nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar suas fotos com ele viajando e as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Só vou pedir desculpas, o nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando e as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar 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 Ah, que a gente não vai mais voltar